Fala, pirralhada! E aí, galerinha? Joinha, joinha, galerinha! Esse vídeo de hoje é uma repostagem. Foram vídeos que nós tivemos que reeditar, galera, porque eles não estavam de acordo com a conformidade do YouTube, pelas diretrizes da plataforma. Por exemplo, as embalagens do produto, galera, a gente não poderia estar mostrando. No começo do vídeo a gente sempre mostrava. Então nós tivemos que reeditar e estamos repostando. Caso você já viu esse vídeo, não quer vê-lo novamente, quer pular por um vídeo mais recente, tudo bem, mas antes de sair, deixa seu likezinho. Galerinha, vocês que estão aqui no canal, desde o começo, o seu apoio foi fundamental. Foi essencial para nós chegarmos onde chegamos, galera. Ainda vamos crescer muito mais, se assim Deus permitir. Mas só com o apoio de vocês, galera. Sem vocês apoiarem, a gente não vai conseguir crescer. Então deixa seu likezinho. Você que chegou aqui agora, você ainda não é inscrito, clique aqui em inscrever-se no canal, só assim chegarão novas notificações de novos vídeos para vocês. Na descrição do vídeo tem todas as nossas redes sociais. Vão lá, curtem as outras redes também. Beleza, galera? Um beijão para vocês. Espero que vocês gostem desse vídeo. Fique com Deus. Um beijo para vocês. Deus abençoe vocês e a família de vocês. E fui, galera! Estrela do dinossauro. Pedras, pedras. Subindo aqui. Passando. Passando. E tá bom, pai. Uh, a gente tá subindo e vem a ponte. Não pode ir. Mas ele vai tirar isso. Uau. Dá pra tirar isso? Pau. Agora não pode. Ah, tem uma placa no meio da pista? O que que tá falando a placa? Cocô. Tem cocô na pista? Credo. Credo, cara. Vamos retirar a placa pra você passar. Retira a placa, seu guarda. Pode passar, moço. Pai, coloca a placa aqui. Tá bom. Então vai. Agora tem que colocar a placa. Outra placa? Essa fala o quê? Que é proibido virar a direita. Essa fala, essa fala o cocô. E essa daqui? Essa tem um desenho. O que que tá aqui nesse desenho? O dinossauro cocô. Dinossauro. Fala pra ir devagar. Dinossauro cocô. Credo. E o carro desceu. Você esqueceu de puxar o freio de mão? Não. Ah, tem uma placa aqui. E agora? E o que que aconteceu? A pista tá interditada? Por que que a pista tá interditada, gente? Você sabe o que que aconteceu? Por que que interditaram a pista? O que que aconteceu? Tá fechando. Tá fechada? Mas por que que fecharam a pista? Será que aconteceu alguma coisa? Ih, tá fechada. Gente, o que será que aconteceu? Ah, será que apareceu algum dinossauro por aí? Será? O que é ele? Eu não sei não, hein? Será? Vamos ver, né? De repente aparece um dinossauro. Gente, o que que é aquilo ali? Ele tá chegando! O dinossauro! O dinossauro, Matheus! Escuta! Meu Deus! O dinossauro! Tá acabando com a pista, Matheus! Não, 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 Matheus! Assim com o carro, não! Ih, chegou o amigo dele! O amigo dele veio pegar! Ninguém mais pode entrar aqui, Matheus! Ninguém mais! Eles dominaram tudo! Olha o tamanho dos dentes dele! Meu Deus! E agora? O que que ele vai fazer, Matheus? O que que ele vai fazer agora? Chamar o carro? Pode dominar ele? Chamar o carro? Ou a gente pode chamar um super-herói? E aí, quem veio pra salvar o Homem-Aranha? Caramba, cara! O Homem-Aranha acabou com os dinossauros! Quem que é esse daí, meu Deus? É o Thanos? Ele é muito fofo! O Thanos também veio destruir a pista! Ele é muito fofo! Deixa eu ver! Não! Olha a cara dele, pai! Olha a cara dele! Credo, como que esse Thanos é feio! Ele é um vilão! Ele veio destruir a pista também? Sim! Meu Deus! Ele vai quebrar tudo! Ai, não faça isso, Thanos! Não faça isso na minha pista! Eu vou quebrar tudo! Eu vou quebrar tudo! E agora? Quem que vai poder ajudar a gente? Quem que nós vamos chamar? Você vai ver, Thanos! O homem mais forte do universo está chegando! O Hulk! Pega ele, Hulk! Agora! Hulk! Faga! Muito rápido, hein? Matheus, nós vencemos o vilão, mas e agora? A pista está toda destruída! Como é que a gente vai fazer para reconstruir a pista? Eu tenho um amigo engenheiro que sabe reconstruir tudo! Vou chamar ele! Vem cá, meu amigo! Olha, ele chegou de capacete, já com a ferramenta na mão, vai reconstruir toda a pista para ficar bonita! Reconstrói aí, meu amigo! Reconstruiu já? Deixa eu ver se ficou bom! Bom, eu falei para você que ele era muito bom, está vendo? Ele reconstruiu toda a pista, Matheus! Olha como é que ela ficou linda de novo! A nossa trilha do dinossauro! Amém? Não! Obrigado.